Eu deixo contando as horas Pra me enxergar não demora Eu guardo safado que cê gosta Vamos se perder no altas horas Altas horas, cê me mostra as horas Baby volta agora, conta as horas E vou embora Acabamos de fuder com as horas Vem de costa Eu vou te dar melhor foda Deixa arranhar minhas costas Do meu tipo, eu sei que cê gosta Sei que cê gosta, baby Sei que cê gosta, baby Sei que cê gosta, baby Eu e você nesse céu azul Me sinto leve Nós dois em pares Nosso corpo não No frio de junho Nossa Feli Févi 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 Fé Févi Você me escuta e já se molha Minha voz te excita, você rebola Essas mina puta se apavora Quando nós passa e nem dá bola Música Música